Os agentes federais da Polícia Rodoviária Federal, segundo informações extra-oficiais, o corpo dele teria sido encontrado agora há pouco nas proximidades ali de Mamanguape, né? Ou seja, então vamos aguardar a oficialização desse fato pra poder trazer mais detalhes dessa história. Segundo informações extra-oficiais, o corpo do bandido baleado na troca de tiros teria sido encontrado na manhã dessa quinta-feira e é claro, se não der tempo no tambor agora, mas às 11h45 com a nossa Carinha Tenório no tambor da gente, nós vamos ter a confirmação deste fato, tá certo? Bom, são sete horas...